Olá pessoal, bom dia! Como é que está você aí? Tudo bem, gente? Hoje, sexta-feira, 10 de maio de 2019, Sextas de Energia, e vamos aqui avançar nas nossas conversas. Onde o dia foi meio corrido, não deu tempo, mas estamos aqui de volta. Olha, você que é assinante Unidarma, se prepara, hein? Nós vamos ter o curso de hipnose e auto-hipnose, não nesse domingo, que é dia das mães, no outro domingo, ao vivo, às 21h, tá bom? Se você não é assinante, está convidado, já falei aqui 10 milhões de vezes, acessa unidarma.com, faz lá sua inscrição, sua assinatura. É, Unidarma é uma assinatura, igual a Netflix, só que a gente já tinha isso, ó, muito tempo antes de Netflix, a Unidarma vai completar 20 anos, agora em novembro. Então você torna assinante, você participa de tudo, tem acesso a tudo, todas as palestras, todo o conteúdo, e participa de todas as aulas ao vivo. Então nesse outro domingo, hipnose e auto-hipnose. Vai ser muito legal, gente, trabalhar a sua cabeça, a sua mente, você mesmo determinar aquilo que quer, os seus potenciais, os seus talentos, as coisas que você quer abandonar, de repente, sei lá, você fuma demais, bebe demais, fofoca demais, se irrita demais, sei lá o que você faz demais, você tirar esses excessos da sua vida e implementar bons hábitos daqui pra frente. Esse curso vai ser um divisor de águas na sua vida, como muitos outros divisores de águas que a gente já trouxe aqui, cada curso, cada palestra incrementando coisas positivas pra você, tá? Sexta-feira hoje, sexta de energia, semana tá acabando, e quando eu falo de energia, eu falo dessa coisa que a gente tem aqui dentro, essa força, essa motivação, essa disposição, essa energia que nos impulsiona a querer alcançar mais, a realizar mais, a conquistar mais. E o que a gente percebe? Ultimamente, você percebeu como as pessoas andam deprimidas, desmotivadas, sem energia pra nada? Olha, eu já trouxe aqui nas nossas conversas algumas pistas do que pode estar acontecendo. Hoje eu quero trazer mais uma pista, porque isso é afinal o trabalho de autoconhecimento. Você vai refletindo, vai pensando, vai chegando a algumas conclusões, e essas conclusões ajudam você a viver melhor. Então eu pergunto pra você, qual é a prioridade da sua vida? Quando você acordou hoje de manhã, você tinha isso claro na sua cabeça? O dia de hoje, né, eu não sei que hora que você tá assistindo esse vídeo, se é de manhã, ok, mas vamos imaginar que já seja de noite. O dia de hoje contribuiu com aquilo que você define como sendo a prioridade, ou as prioridades da sua vida? Ou se é de manhã, o dia de hoje vai contribuir com as prioridades da sua vida? E aí que tá o problema, meu amigo, porque você vê a maioria das pessoas, elas nem sabem, nem sabem quais são as suas prioridades. Quanto mais saber se o dia está ou não contribuindo com as minhas prioridades. Você vê como o autoconhecimento é importante. Autoconhecimento não é uma palavrinha da moda, e eu também acho isso muito bacana, porque hoje em dia eu vejo as pessoas falando de autoconhecimento, psicólogos, terapeutas, coaches, hoje tá sendo propagada essa palavra, né, autoconhecimento. Mas eu já venho falando de autoconhecimento, ó, antes da internet existir, eu já falava de autoconhecimento, há muitos anos atrás, já falava da importância do autoconhecimento, parece que agora que as pessoas começam a cair a ficha, começam a entender a importância disso. Então, de novo, depressão, motivação, energia e autoconhecimento. Como é que essas quatro palavras, elas se casam? Porque se você não tem autoconhecimento, você não sabe o que quer da vida, você não tem prioridades, não tendo prioridades, você é incapaz de avaliar se o dia de hoje contribui ou não com as suas prioridades. Então, de novo, eu vou perguntar aqui pra você que tá me ouvindo. Quais são as suas prioridades? Se você sabe o que você quer realmente realizar, executar, fazer da sua vida, lá na chave quântica, você já deve estar conhecendo, eu tenho falado bastante, quando a pessoa solicita a chave quântica, a gente fala isso. Quais são os seus objetivos? O que você quer? Você quer conquistas materiais? Você quer desenvolver alguma habilidade? Você quer manifestar algo no seu próprio corpo? Saúde ou, sei lá, o que você quer? É atrair alguém pra sua vida? O que você quer? Por que a gente faz isso? Porque essa definição é o princípio de tudo. Tudo, tudo. Disse num vídeo anterior, não existem pessoas desmotivadas. Existem pessoas com objetivos mal formulados. Objetivos fracos. Quais são as suas prioridades? O que você quer da vida? O dia de hoje, essa sexta-feira, ou você estava ouvindo esse vídeo outro dia, tudo bem? O dia de hoje, está contribuindo? Está valendo a pena? Você está se aproximando das suas prioridades? Porque, em caso negativo, você vai ficar muito cansado. Sabe aquela sensação que algumas pessoas relatam da segunda-feira? Ah, amanhã é segunda-feira e tal. Por que a pessoa tem isso? Porque o que ela está fazendo não está alinhado com as prioridades dela. Não está alinhado. Se o que você faz não tem nada a ver com as suas prioridades, você fica desmotivado, cansado, sem perspectiva, sem nada, sem energia. Cris, precisava tomar um negócio para melhorar a minha energia, precisava ter um gás aí. Não, você precisa estipular quais são os seus objetivos, definir quais são as suas prioridades e todos os dias, todos os dias, se perguntar se aquilo que você faz está alinhado com os seus objetivos. Eu faço isso todo dia. Todo dia. Todo dia eu me pergunto. A minha ação está alinhada com as minhas prioridades. Felizmente para mim, estão. É uma coisa tão forte para mim, acredite você, eu até sonho. Eu até sonho quando eu durmo com aquilo que eu estou fazendo. Eu tenho aqui, por exemplo, esse caderno. Esse caderno aqui é o caderno onde eu anoto as minhas experiências no plano astral, quando eu estou sonhando. Anoto tudo aqui. E hoje, por exemplo, na minha viagem astral, no meu plano onírico, o que eu estava fazendo? Eu estava dando curso. Estou aqui gravando um vídeo, estou preparando um curso de hipnose lá para a Unidarma, aí durmo no sonho. Estou dando curso porque eu estava lá com um grupo de 10 pessoas, a gente estava em uma sala, era um trabalho especial voltado para controle emocional. Estava dando curso para o pessoal, em sonho. Do tanto que eu estou alinhado com as minhas prioridades. Acordado ou dormindo. É o foco, a atenção direcionada para aquilo. Então, vou perguntar pela milésima vez. Você sabe quais são os seus objetivos? O dia de hoje, ou se você estiver dormindo, a noite de hoje, está alinhado com as suas prioridades? Você definiu o que quer e sente que a sua ação, que os seus passos, que o seu dia contribuem com as suas prioridades? A gente vê hoje, eu comecei falando de depressão, muitos artistas, muitas pessoas famosas, muitos bambambãs aí da mídia com depressão. O que eu sugeriria para essas pessoas? Elas precisam rever as suas ações e fazer um sincero trabalho de autoconhecimento e se perguntar se o que elas fazem está contribuindo com as prioridades de vida delas. Às vezes a pessoa começa um caminho e deslancha naquilo, mas não é exatamente aquilo. Mas agora já foi e às vezes a pessoa se vê no caminho sem volta. Não, não existe caminho sem volta. A vida é isso, às vezes você acerta, às vezes você erra, às vezes você faz um projeto, às vezes você vai ter que parar e tudo bem. Mas de repente a pessoa se coloca naquela senda e segue aquilo e já não era mais aquilo. Mas por isso que eu me referi a pessoas famosas, conhecidas e tal. A pessoa já cristalizou tudo aquilo que ela faz, os apreciadores, fãs, admiradores. Ela não tem mais condições de ter condições, teria. Mas na cabeça dela é como se ela não pudesse mais fazer algo diferente. E aquilo que ela está fazendo já não responde mais ao que a alma dela está querendo. E aí entra em depressão, tá? Essa é uma pergunta muito séria. Está vendo como está ligado? Autoconhecimento. O vídeo anterior no YouTube que eu coloquei lá e coloquei na área do assinante, eu falava de autoconhecimento e amor próprio. O que tem a ver amor próprio com autoconhecimento? Hoje eu estou falando autoconhecimento e energia. Ou o contrário, a falta de energia, a desmotivação, a depressão. O que tem uma coisa a ver com a outra? Tem tudo. Autoconhecimento é a chave. Diz o ditado que conhecimento é poder. Autoconhecimento é poder interior. Tá bom? E olha, pessoal da chave quântica, você aí que já solicitou sua chave, se você não sabe do que eu estou falando, vai acessar chavequântica.com. Tem lá os vídeos explicativos. É um trabalho muito bacana de acionar esse poder interno. Então, você que é praticante da chave quântica, amanhã, sábado, 6 da manhã, eu vou estar ao vivo, tá bom? Para fazer a ativação das chaves. É só você acessar chavequântica.com. E lá em cima, no menu, você clica em ativação das chaves e participa com a gente ao vivo, 6 da manhã, nesse sábado, dia 11 de maio de 2019. Tá bom, gente? Muito obrigado pela sua audiência aqui. É uma satisfação. Às vezes o pessoal fala assim, Cris, pede para dar o joinha, pede para se inscrever. Gente, eu esqueço, né? Mas agora que eu lembrei, então, você que está aqui, dá o joinha aí para contribuir com o crescimento do canal. Veja se você está inscrito. Veja se você ativou o sininho, o sininho ali. Você clica no sininho, você vai ser sempre avisado de novos vídeos e vamos em frente. A vida é maravilhosa, mas nós temos que torná-la essa maravilha. No mais, deixo aqui o meu carinho ou o meu abraço. Que sua vida seja repleta de motivação, energia e autoconhecimento. E que ela seja, não menos do que, espetacular. Eu sou Cris Almeida. Sucesso e felicidade para você.